E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal, mas antes vamos a um bate papo rápido, eu quero agradecer muito aos patrocinadores do canal, todo mundo que apoia a gente pelo PicPay e a Estante 42 que é uma loja maneiríssima na Tijuca, é uma loja online e colabora com Aftermath e com os jogos pra gente sortear entre os apoiadores e há turnos que também manda coisa pra gente sortear pros apoiadores e faz uns produtos maneiríssimos pra quem gosta de jogar jogo de tabuleiro, tem caneca temática, tem umas camisas maneiríssimas, porta-dado de couro que não arrebenta e uma bolsa maneiríssima pra você poder levar jogos pros lugares de maneira segura. Na descrição do vídeo tem um link pros nossos patrocinadores, vai lá na Amoral, clica lá e ajuda quem ajuda a Aftermath. Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, dos designers Rajamal Heck e Lorenzo Silva, é um jogo de 1 a 6 jogadores e cada partida vai levar ali uns 30 minutos. E as mecânicas são construção de rota e papel e caneta, essa mecânica que tá explodindo no Brasil, tem um monte de jogo sendo lançado, nas próximas semanas nós vamos ter review de outros jogos baseados nisso e em breve um top 10 com os meus favoritos. E qual é a perda do jogo? Cada jogador vai ter que construir uma rota entre as setas que tem no seu tabu, que é esse aqui ó, vai ter umas setinhas aqui, você precisa ligar as rotas entre elas usando ou rodovia ou estrada de ferro e vai vencer quem conseguir fazer mais rotas, rotas longas, fazer uma pontuação maior. Não tem muito o que fugir disso. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador vai receber um tabuzinho desse, uma caneta e os 4 dados que vão ser rolados uma vez por rodada entre os jogadores participantes. E o bacana desse tabu ó, que você usa a caneta pra desenhar, usa agora aqui a borrachinha atrás ó, acabou, é apagável, você vai jogar aí quantas vezes você quiser sem se preocupar em acabar as folhinhas. Então o jogador da vez pega os 4 dados e rola. Você é obrigado a marcar os 4 dados que você recebeu. E como é que funciona a regra? Você tem que marcar os dados começando das setas iniciais aqui, que vem em volta do tabuleiro, então tem sempre que marcar uma dali, beleza? Ou adjacente a algo que você já tenha marcado. Então por exemplo, ó, aqui tem essa seta que começa, eu vou pegar essa marcação aqui de trilho e vou desenhar aqui. Eu boto nesse quadradinho aqui em cima, tá? Aqui em cima desse quadradinho, o número pra dizer qual foi a rodada que eu desenhei isso aqui. Depois eu chego, deixa eu apagar aqui também pra não ficar muito feio, né? Então esse aqui eu já desenhei. Posso pegar um outro aqui. Eu vou pegar esse aqui e vou desenhar ele vindo pra cá, ó. E aqui pra baixo. E boto um aqui, beleza? Aí eu tenho mais esses dois aqui pra montar. Eu posso chegar aqui e desenhar ele vindo pra cá. E o trilho passando por baixo. Beleza? E esse outro aqui, eu não tenho como encaixar em lugar nenhum. Então eu vou pegar uma saída que eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, aqui de repente. Aqui? Pode ser aqui. Ou aqui. Melhor, eu vou botar aqui, ó. Esse Lzinho pra cima. Tá? E no 1. Porque eu posso fazer uma conexão aqui. Porque existem resultados nos dados que eu posso juntar trilho com rodovia. Uma coisa importante que você tem que ficar ligado é que aqui em cima ele te mostra todos os resultados possíveis nos dados que você vai rolar. E aqui em cima tem umas rotas especiais que você pode usar três delas durante toda a partida, sendo que uma delas por turno. Você não pode usar duas no mesmo turno. Outros exemplos de conexão. Por exemplo, essa conexão aqui. Ela junta uma... Ela termina com uma conexão de estrada e vai pra uma de trilho. Então eu poderia colocar aqui, ó. Poderia colocar aqui, estrada aqui. Beleza? E esse trilho vindo pra cá. E aqui em cima, sei lá, foi no turno 2. Eu coloco aqui. É fundamental que você faça isso porque a pontuação é de acordo com as conexões que você for ligar, né? E que estejam conectadas às saídas do tabuleiro. Pra cada ponta solta dessa que você tiver no final, você vai perder ponto. Então você tem que ficar ligado nessas funções que você vai fazer aqui. Então aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. É óbvio que no jogo normal você vai ter muito mais espaço preenchido. Mas quando o jogo termina, você segue aqui em cima essas sequências de pontuação. A primeira é pontuação por saídas que você está ligando os seus caminhos, né? Que você conseguiu fazer conexões. Você vai ganhar pontos por ela. Aqui é pontos por tile, né? Ocupado pra sua maior estrada e pra sua maior rodovia. Rodovia não. É linha férrea, né? De trem. Aqui, pra quantos espaços você ocupou no centro do tabuleiro. Isso é importante porque isso vai dar bastante ponto extra no final. Aqui, os pontos negativos que você teve. Que é quando você deixa essas pontas abertas no tabuleiro. A estrelinha, ela funciona dependendo da expansão que você for usar, que eu já vou explicar como é que é, tá? Aqui embaixo é a tabela de indicação de setas. Quantas setas você conseguiu conectar e quantos pontos você vai ganhar aqui embaixo nessa primeira fase. Esse jogo, além dos dados brancos, ele vem com dados coloridos de acordo com a cor que você escolheu. Cada cópia dessa vem com duas expansões que você vai usar separadamente quando for jogar. Na azul, você tem a expansão do rio. Como é que funciona? Você vai usar aqui o dado do rio pra construir um rio no seu tabuleiro. Obviamente, você tem que usar o rio respeitando os tiles já ocupados pelos dados brancos que você é obrigado a marcar. No caso da expansão do rio, você não é obrigado a marcar o resultado daqui na sua vez. Porém, você vai ganhar uma pontuação extra se você fizer um rio gigante. O que significa isso? Se você fizer um rio começando numa borda e esse rio terminar em uma outra borda do seu tabuleirozinho, você vai pontuar, vai fazer um ponto pra cada tile que esse rio passou. Então isso é interessante porque dá ponto extra. No dado azul mais clarinho, é um lago. E você vai ganhar ponto extra no final pra cada tile ocupado pelo seu menor lago no tabuleiro. Já o vermelho, as expansões são um pouco mais punitivas. Essa aqui do dado laranja é do vulcão. Você vai desenhar um vulcão no meio do seu tabulão no início do jogo e a lava vai expandindo a parte dele. Então você tem dados daqui nos dados, a forma de você desenhar lava e ir expandindo pelo tabuleiro. A qualquer momento, você pode desenhar um outro vulcão no tabuleiro pra expandir lava dele também. A questão é, você não pode desenhar lava aonde já tenha sido desenhado um dado branco e você é obrigado a desenhar pelo menos um dado desse na sua vez. No final da partida, você vai ganhar cinco pontos pra cada lago de lava fechado que você conseguiu fazer no seu tabuleiro, o que é bem difícil. E um ponto pra cada espaço ocupado no seu tabulô pelo seu maior lago. A outra expansão do vermelho é essa aqui do meteoro, que é a mais caótica e punitiva de todas. Por quê? Quando você rola esses dados, ele vai dizer o quanto o meteoro andou e em qual direção o meteoro andou. O meteoro sempre começa no meio do tabuleiro, então ele vai andando e vai cair em algum lugar. Se você desenhou um dado branco ali, você perde o que você desenhou e desenha uma cratera. Qual é a vantagem dessa expansão? Se o meteoro cair em algum lugar do seu tabuleiro, aonde você não tem um dado branco, você não sofre penalidade nenhuma. Vai ficar uma cratera ali. E depois você pode desenhar um dado branco passando por cima pra ganhar pontuação extra. Mas é aquilo. O meteoro vai ficar andando pelo tabuleiro e pode destruir as coisas que você desenhou. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Railroad Inc. pela primeira vez? Primeiro com relação a como você vai jogar da primeira vez. Joga-se as expansões. Joga do modo normal, com os dadinhos brancos, pra você se acostumar ainda com como o jogo funciona. Por quê? Ele é um pouco diferente dos outros jogos que tem esse tipo de mecânica no mercado. Porque se você não conseguir ligar as saídas do tabuleiro, onde tem as setinhas vermelhas, você não vai pontuar direito, você vai fazer ponto negativo e a experiência vai ser bem frustrante. Então foca nisso. A minha dica de jogabilidade também é essa. Foca em completar as rotas, em conseguir ter um início e um fim dentro do tabuleiro, porque é isso que vai te dar pontuação. Cada ponta solta vira ponto negativo no final. Então fica ligado nisso. Faz isso e joga com os dados brancos algumas partidas pra você começar a se familiarizar com as regras básicas. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é o T8. Eu gostei muito deles. Dentro dessa mecânica de papel e caneta, ele tá ali no top 5 fácil. É muito maneiro jogar. E ele me chamou atenção justamente por serem dois jogos, né? Tem duas cores. E muita gente me pergunta qual é a melhor. Pra jogar o modo básico, que são com os dados brancos, tanto faz qual que você vai comprar. São exatamente iguais. O que muda são as expansões, e eu expliquei como cada uma funciona lá no bloco 2. Se você não viu, volta lá pra ver qual é. E, Fabrício, qual é o meu preferido? Qual o seu preferido? Qual eu devo comprar primeiro? Sim, eu tenho um preferido, e sim, existe um qual você deve comprar primeiro. O meu preferido é o vermelho. Por que eu achei o vermelho? Porque a expansão dele, cara, ela é mais desafiadora. Digamos assim, ela é mais punitiva. É mais jogo. Sacou? O esquema do meteoro, dos dados dos meteoros, com a cratera, com a direção que o meteoro vai destruindo, e os dados de lava, eles dão uma outra cara pro jogo, que é uma cara... Não é que é punitivo, mas é mais desafiador. Ela destrói coisas que você tá construindo ali. Então ele meio que vai te dando uma ferrada. Não é tão simples de jogar. O azul, não é que ele é mais bobo ou mais fácil. As expansões, elas são menos punitivas. Você tem um rio, onde você vai fazer o maior rio, ele vai ganhar ponto. E o esquema de fazer os lagos. Na verdade, é lago, inundação, enfim. O jeito que você for dar o nome aí. Mas ele não é tão punitivo quanto o vermelho. Então se você quer um jogo mais family game, pra jogar com as expansões, ele ser mais family game com a sua família, mais tranquilo e menos punitivo, pega o azul. Se você quer um jogo que a expansão seja um pouco mais pesada, um pouco mais punitiva, pega o vermelho. Eu prefiro o vermelho, eu acho a parte do punitivo mais tenso ali. De você colocar o meteoro, vai e destrói o que você botou. Por exemplo, pega o Coringa lá, que é o cruzamento lá com quatro bordas pra você ocupar. Aí, meu irmão, vem o meteoro e destrói. Meu irmão, acabou. A parada te pune. Forma caráter. Então eu achei o vermelho mais jogo e é o meu preferido jogando com as expansões. Mas isso não diminui o azul, tanto que a nota é igual pros dois. Mas o que eu curti mais no jogo foi esse esquema dos tablôs, deles serem reaproveitáveis. Então, por exemplo, Se eu desenhar, cara, se eu desenho nele aqui e tal, eu venho com a parte de trás da caneta e tiro. Isso é bem bacana pra você reaproveitar o jogo. Pra mim não faz diferença gastar papel. Eu não tenho aquela neuro de Ah, vai gastar o papel. Já vi uma galera aí passando contact no papel. Então, se você quer entrar nesse mundinho de papel e caneta, né? De roll and paper, que o pessoal fala, que é de rolamento de dados também, que tem uns que rolam dados e tal. São duas mecânicas muito parecidas. Eu recomendo que você já procure um Railroad Inc. Ele não é o mais pesado, o mais punitivo de todos que tem no mercado, mas ele se encaixa muito bem. No ambiente familiar, se você quiser ali jogar com a galera mais light e num ambiente mais gamer. Então, meu amigo, é só ir na descrição do vídeo. Tem o link da Estante 42. Vai lá, pega o Railroad Inc. e vai ser feliz. Se você gostou do review e achou bacana o Railroad Inc., se liga só. Todo mundo que virá apoiador do Aftermath no mês de julho vai participar do sorteio, meu amigo, de um Railroad Inc. que a Estante 42 arrumou pra gente. Isso, pra todos os níveis. E quem for apoiador, compadre ou brother? Amigo, olha esse jogão aqui, ó. Tigres e Euphrates. É o jogo que vai ser sorteado no mês. Por enquanto, são só esses jogos pra quem for apoiador do canal. Mas eu tô negociando mais coisas aí. Ainda falta saber o que a Tornos vai mandar pra gente. A Gorila 3D que tá dando a moral pro canal também vai mandar coisa esse mês. Então vai ter sorteio deles. E eu tô negociando mais um jogo aí pra sortear pra galera. Então, se você curte esses dois jogos e quer ajudar o Aftermath, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. Vira apoiador no mês de julho e você participa desses sorteios aí e pode levar pra casa esses jogos maneiríssimos. Beleza? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte, compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais! E aí E aí E aí E aí